Olá, eu sou Karine Raziel e eu estou aqui hoje apresentando essa história aqui, olha, A Casa do Lixo Zero, de Ana Maria de Andrade. Eu conheci Ana Maria quando eu fiz o projeto Fala Autor, onde eu apresentei a contação de história dessa história aqui, viu só? E é ela que eu vou ler hoje pra você. Vamos ver? E a história começa assim. A Casa do Lixo Zero mora uma família diferente. Eles gostavam de ver tudo limpo e muito arrumadinho. Os três sempre trabalhavam juntos, por isso são chamados de A Família dos Três R's. Esta família não joga nada fora. Cada um tem a sua tarefa. Quem faz a primeira tarefa é o Reduzinho. No quintal tem seis cestos bem coloridos. No cesto vermelho, Reduzinho será para tudo que é feito de plástico. No cesto azul, tudo que é feito de papel. No cesto verde, todos os vidros. Enquanto ele trabalha, ele também é o Lixo Zero. O lixo chega e eu separo cada um no cesto certo. De repente, quando eu paro... Uau! Que legal! É Lixo Zero! E aqui está a Casa dos Três Porquinhos. O trabalho de Reduzinho parece até mágica. Ele faz o lixo virar sucata. No cesto amarelo, todas as latas. No marrom, todo o resto de comida. No cinza, tudo aquilo que sobrar. E lá vai o Reduzinho sem parar de separar. Olha, os cestos. Muito interessante nessa história que a gente vê os personagens feitos de papel machê. Muito legal, não é? Vamos ver a próxima página. Ah, agora é a vez da Reutilina. Sabe quem é? A irmã do Reduzinho. Ela pega a sucata que Reduzinho separou e lava tudo bem lavadinho. Depois inventa enfeites, brinquedos e presentes para dar os amigos. Reutilina é muito criativa. Enquanto trabalha, ela é descontente. Corto aqui, corta a colar e não vou desperdiçar. Encaixo aqui, pinto a colar e a sucata vou usar. Viu só? Até música tem. Olha ela aqui. Reutilina faz flores, vasos e até móveis com as garrafas de plástico. As folhas de papel viram cestos, bandejas e quadros. Ao invés de comprar na loja, ela mesmo faz o que precisa. Por isso, a casa da família dos três R's é diferente de todas as outras. E lá vai a Reutilina sem parar de falar. Corto aqui, corta a colar e não vou desperdiçar. Bom, depois dela... Ah, olha só quem está aqui. O reciclino, minha gente. Olha ele aí. Vamos falar aqui do reciclino. Ele pega toda a sucata que a Reutilina não aproveitou. E a tarefa dele é pra lá de importante, viu? Ó, ele coloca tudo no seu caminhão e leva para as fábricas de reciclagem. Nas fábricas de reciclagem, o papel, o plástico, o vidro e a lata se transformam e ficam novinhos outra vez para serem vendidos nas lojas. Enquanto ele dirige o seu caminhãozinho, ele vai dizendo assim, olha... Vidro, lata, vou levando, tudo vai se transformar. Papel e plástico catando, eu vou mesmo é reciclar. E olha só, ele vai levando no seu caminhãozinho. Olha... Ah, mas olha só o que que ele pegou por aqui, ó. Vamos ver o que ele faz. Reciclino é bem cuidadoso, viu? Ele sabe que é muito perigoso jogar as pilhas e baterias velhas em qualquer lata ou de lixo no chão. Se fizer isso, poderá contaminar a terra e a água, fazendo muito mal à saúde das pessoas, dos animais e, é claro, das plantas. Por isso, reciclino, coloca todas elas em uma sacola e leva para as fábricas especiais, onde também são recicladas. Para o lixo mesmo, adivinha? Só foram os papéis sujos, minha gente. Com os restos de comida, reciclino, faz adubo para as plantinhas do jardim. Os cestos coloridos ficaram vazios. E olha só, vai começar tudo outra vez. E como não podia deixar de ser, lá vai o reciclino, trabalhando e tagarelando. Agora, estão aqui os três. Vejam só vocês. Depois de todas essas tarefas, reduzinho, reutilina e reciclino, formam uma família inteligente e feliz. Sua casa, o lixo é zero. E veja só. Ainda tem gente dizendo que eles é que são os porquinhos. E vocês sabem, meus amiguinhos, além dessa história, nós temos aqui, nas próximas páginas, dicas interessantíssimas. Dicas de reduzinho, que fala sobre reduzir, reutilizar e reciclar. E melhor ainda, veja só, ensinam através das cores, das latas, o que vai em cada uma delas, para que a gente consiga separar bem todo o nosso lixo e cuidar do nosso meio em que vivemos. E veja, não fica só aí não. Não é que nesse livro nós podemos encontrar aqui, ó, uma super receita da nossa amiga, reutilina, em que ensina a fazer, sabe o quê? Papel machê. Olha só que legal! Muito legal, não é? E aqui, vem falando sobre a escritora e a ilustradora desse livro que eu acabei de fazer a leitura para você. Gostou? E aqui, vem falando sobre a escritora e a ilustradora desse livro que eu acabei de fazer a leitura. E aí Tchau.